oi Garrincha, olha o seu garrincha do marreco aí, é marreco ou é dança o sênis? é dança o macho ou dança o sênis? mostra lá, filma lá ai Dio, olha aqui o carnaldo aqui ó, é um alô pro Garrincha lá o diabo é fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco filma muito mais vai queimar o fio beleza, vamo lá, tamo aqui ó, estrada dos vinhos em São Ross tamo começando agora, vamo seguir daquela rangada, aquela moçada vamo lá, vamo mostrar aqui ó Bartmau mais libido depois eu corto na edição, bobão é a ver é A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL